Lá, estamos aqui na passagem de som do Fabio Jr. com o Cadumelo e o Mr. Patchman, João. Fala aí Mr. Patchman, como é que tá os patches lá? Eu tô tranquilo lá. Quais são as cores hoje? As cores? É. É amarelo, é verde, é verde. Tem toda a cor lá. Isso é. Vendo aqui a passagem com o Cadumelo, mixando. Música Tá calibrado. Tá calibrado, tá isso aí? DBSV, não é DBA. DBSV, como é que estaríamos? Eu acho que... deixa eu ver o que eu chamar aqui. Eu acho que vai pular com 100, vai cair para os 96, eu acho. Música 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 Agora só no show, se quiser vem assistir. Eu vou embora. Tchau! Música